Comerciantes de galerias da região da Rua 44 reclamam dos furtos frequentes que têm acontecido por lá. Pessoas que fingem ser compradores se aproveitam da desplicência de vendedores ou da correria que está ali para furtar mercadorias. Eles aproveitam, às vezes chegam de dois. Pega aquela marca para mim, pega aquela peça, aquele número para mim. Enquanto um vendedor está pegando a mercadoria ali, o ladrão aproveita para agir. O Marcelo Vidal vai trazer uma reportagem para você. As imagens mostram o que parece ser mais um dia normal na região da Rua 44. Este é um shopping. O movimento por aqui é intenso durante todo o dia. Agora repare nesta mulher de roupa preta, bem na parte de baixo da imagem. Ela é atendida, conversa com a comerciante, depois vai até a loja em frente para trocar dinheiro. volta e, num segundo de distração, ela abaixa, pega umas peças de roupa e vai embora tranquilamente. Por este outro ângulo, é possível ver o momento que a mulher sai. Nós viemos exatamente ao local onde o crime aconteceu. A Andriele foi quem atendeu esta mulher, né? Ela despertava alguma suspeita num primeiro momento? Não, ela chegou, conversou. Ela até comentou sobre usar uma das roupas de spray que a gente joga. Ela conversou para isso normalmente, até porque ela fez a compra de R$ 190,00, né? Então, assim, suspeita alguma porque ela ficou conversando. Aí o prazo da gente trocar o dinheiro foi o que aconteceu. Ela pagou e, num segundo de distração, ela abaixa aqui e pega o quê? Ela pegou um saco, tinha uma mercadoria já separada de uma cliente, que era do Tocantins. Era só chegar na rodoviária e enviar. Ela viu a oportunidade, estava bem aqui o saco. Exatamente nesse ponto aqui, do lado desse balcão aqui. Isso. Aí, no que ela foi trocar, eu fui trocar o dinheiro, o prazo da virar as costas, ela pegou o saco e enfiou na bolsa. Foi muito rápido. A região da 44 é o maior polo da moda do centro-oeste, um dos maiores do Brasil. Aqui nós estamos apenas em uma galeria. Quem mora em Goiânia, na região metropolitana, conhece muito bem essa região aqui, que é muito forte na comercialização, principalmente de roupas. Mas é uma luta diária, porque a concorrência aqui é muito grande, né? A sua loja está aqui, logo aqui tem outra em frente e tal, e a região é muito grande. Então, apesar de ter muito movimento, a concorrência é grande. Você precisa pagar, muitas vezes, aluguel, tem todas as despesas, e aí, quando tem um prejuízo desse, fica difícil. Fica difícil, porque aqui a gente não trabalha só com o investimento da mercadoria, né? Os aluguéis aqui não são baratos, são, em média, 2 mil, 3 mil, chega a custar 8, 10 mil um aluguel aqui, né? Então, assim, além da gente perder o lucro daquela venda, a gente perdeu a mercadoria, que foi o nosso investimento. E como aquela mercadoria já estava paga, a gente teve que colocar outras roupas e, mesmo assim, fazer o envio, porque a cliente que recebeu o pacote que ela levou, não tem culpa, então a gente teve que fazer o envio para ela. E a gente tem mostrado com muita frequência no jornalismo da Record casos de furtos aqui na região da 44. Você conhece muitos comerciantes que também foram vítimas aqui? Sim, foram vítimas. Não só da questão do roubo de peça, de mercadoria, mas a questão do PIX. O PIX, hoje em dia, assim, muitas pessoas estão até colocando na maquininha, né? O QR Code, passei o comprovante para comprovar que saiu. Mas, no começo, era só o PIX ali, passava o número do celular, o CPF, o e-mail, a pessoa falava que pagou, ou agendava e se tornava o dinheiro ali. A gente fica sem a mercadoria e sem o dinheiro que a pessoa pagou, né? A Andriele citou a questão do PIX e não é difícil encontrar por aqui comerciante que já foi vítima desse tipo de golpe. O Rogério, por exemplo, é dono de uma loja aqui de jeans e, recentemente, foi vítima, né, Rogério? O que aconteceu? Como é que eles agiram? Eles agiram da seguinte forma. A gente cadastrou o PIX, porque tem até o QR Code aqui para a pessoa até olhar. Esse QR Code aqui no balcão. É o PIX, né, o PIX da loja. E aí a gente tentou fazer, na realidade, ele fez só uma programação desse PIX. E aí, como a gente, às vezes, fica fora da loja, tem outras coisas para resolver, como é produção própria, a gente tem que ir na produção e tal. Então, a gente não fica aqui direto, aqui na loja. E aí o que aconteceu foi que eu demorei, a nossa parceira aqui da loja olhou e ela me mandou. E aí eu demorei a olhar, quando eu chequei, a pessoa já tinha ido embora e tal. Você ouve falar de muitos casos, conhece muitos comerciantes aqui que têm sido vítimas? Já ouvi muito falar aqui na 44 meses, tem muito furto aqui. A gente toma muito cuidado para não correr, né? Quais são as precauções que você toma aqui, os cuidados, para evitar que você tenha algum tipo de prejuízo por conta de criminosos? Então, a gente evita deixar o celular almoço aqui no balcão. O celular, por exemplo, não está aqui. Mas eu estou aqui. É, eu estou aqui, mas quando eu saio, eu levo ele. Mas, de qualquer forma, ele não está aqui em cima do balcão. Não, em cima do balcão, não. A gente evita deixar. Agora, veja esta outra imagem. Duas mulheres são atendidas pela vendedora. Uma delas despista, enquanto a outra pega um celular que está no balcão. Logo depois, ela esconde o aparelho dentro da bolsa da comparsa. Isso aconteceu aqui, na loja da Sônia. Uma revolta muito grande, né? Quando a gente vê essas imagens, saber que duas mulheres se passando por clientes, aparentemente tranquilas, cometendo um furto desse. Sim, exatamente. A gente fica impressionada com a capacidade da pessoa de vir no estabelecimento comercial e fazer uma coisa dessa. E essa não foi a única vez que a sua loja foi alvo de criminosos, né? Sim, é a segunda vez. Então, assim, na época era a vendedora que estava no balcão e ela, no momento, atendendo, assim que virar as costas, a pessoa aproveita, né? Que já viu o celular em cima do balcão, assim, de certa forma, fácil, né? Então, ela deixou o celular em cima do balcão enquanto viria atender a cliente, porque ela estava fazendo um atendimento online e ela aproveitou esse momento da desplicência da vendedora. É um problema sério, né? Se já não bastasse as dificuldades, né? Que o pessoal da área da moda enfrenta para vender, para se produzir num estado, numa cidade que não tem incentivos aí do poder público, ainda tem os ladrões, né? Eles contam o quê? Com as imagens que eles tentam divulgar, tentam identificar, mas é difícil. A pessoa coloca uma máscara ou então são pessoas de outros estados e aí complica tudo. Sobre essa situação, a Associação dos Empresários da 44 informou que as galerias e shoppings aí da região, né? As galerias e os shoppings aí das... Vamos lá, vamos lá, galera! Reforçaram, né? Que as galerias e shoppings reforçaram e reforçam continuamente a segurança interna dos estabelecimentos e orientam os lojistas a registrarem toda e qualquer ocorrência de furto à Polícia Civil. Por mais que pareça uma peça de roupa e tal, mas a Polícia já vai começar a fazer um trabalho ali para tentar identificar ali o ladrão e tudo mais, né? Então a gente pode contar também com a Polícia Militar, Guarda Civil não pode deixar parado porque tem que registrar as ocorrências para que a Polícia e a segurança continuem acompanhando.